Música 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 E na gravidez, ela antes de ter um trago nas da lavo E eu já entendi, que é um dos derrotos gol Mas a gente não faz tempo para ver um dia Horro que trotou Mas vai chamar de fazer bem Não se divertir em pó Não se divertir, não se divertir Então, se divertir, não se divertir Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vai nem isso, supermóquil Vai nem isso, supermóquil Vai nem isso, supermóquil Vai nem isso, supermóquil O vidro já te aflui, supermóquil Vai nem isso, supermóquil